Pânico aí no bolsonarismo com o mandado de prisão para o Gustavo Lima. Foi avisado do mandado de prisão, muito provavelmente. Por quê? Porque o Gustavo Lima, eu tive o cuidado de ver a agenda dele, ele tem shows, tinha né, não vai fazer, essa semana no Pará. Mesmo assim, ele saiu às pressas, pegou o seu jatinho. O mesmo que foi utilizado para dar fuga ao empresário, amigo dele, sócio dele, dono da Vaidebet, o jatinho foi utilizado também para a fuga do Gustavo Lima. Então agora, a polícia quer saber quem avisou o dono da Vaidebet e o Gustavo Lima da última operação e quem avisou o Gustavo Lima que ele seria preso. Ele está foragido na Flórida e seus advogados estão aí tentando abrir as corpos para ele. Começou a ter uma briga na defesa do Gustavo Lima que mostra o pânico desse pessoal. Quatro advogados, um grupo de quatro advogados que não fazem parte da defesa dele, entraram com um pedido de abrir as corpos. Aí os advogados do Gustavo Lima entraram com um pedido para o juiz negar a soltura do Gustavo Lima se for no documento pedido pelos outros advogados. Só pode soltar caso eles peçam. E aí eles pediram a soltura ou um habeas corpus para o Gustavo Lima alegando outros motivos diferentes desses outros quatro advogados. Quer dizer, eu nunca vi um advogado dizer olha, negue o habeas corpus para o meu cliente porque não fui eu quem fiz esse pedido. Pera aí, cara. Se o juiz fosse soltar, você não quer o seu cliente solto independentemente de quem fez o pedido? Não. Para os advogados do Gustavo Lima só vale se for pedido deles. E o que está causando pânico aí na extrema direita é que ele escolheu como advogados os mesmos advogados que eram do Palocci e do Delcídio de Amaral. Um escritório paranaense que é especialista em delação premiada. Então, tem muita gente aí apavorada no bolsonarismo. Por quê? Porque o Gustavo Lima, ele tem negócios aí com esses empresários do ramo das apostas que não apenas tem dinheiro das apostas. O que começou aí a vazar na imprensa não só a vazar por meio de vazamentos que jornalistas conseguiam mas também por trechos de decisões de juízes no caso das apostas é que tem coisa com tráfico de drogas envolvido. Quando um juiz negou a soltura da mãe da Deolane e negou a soltura de também um outro empresário de apostas que foi preso ele citou envolvimento dos dois com tráfico de drogas. Aí você fala, pera aí. Até então dizia-se que era um esquema envolvendo dinheiro ilegal de jogo do bicho aí esse dinheiro era lavado por meio de casas de apostas. E aí a Deolane chegou a criar uma casa de apostas dela que a justiça estava dizendo que era para lavar dinheiro. E aí a justiça usou como base para prender a Deolane um carro que ela comprou do dono aí da casa de apostas dizendo que, olha, esse dinheiro foi... você comprou esse carro para fazer lavagem de dinheiro. Tá. Aí eu falei aqui, ó. Se vai prender a Deolane por isso o Gustavo Lima vendeu um avião para o dono da casa de apostas. Mais do que isso. O Gustavo Lima é sócio da Vaidbet cujo dono está foragido e fugiu no avião do Gustavo Lima. Num outro avião do Gustavo Lima. Tem vários, né? Pelo visto. Aí você fala, pera aí, né? Pois bem. Demorou. Demorou. Demorou, mas a justiça decretou a prisão do Gustavo Lima dizendo, olha, além de... Olha só as revelações. Além do Gustavo Lima ter ali feito vários negócios com essas casas de apostas ele comprou 25% da Vaidbet. Então enquanto ele estava ali é bolsominion, é um negócio assim é uma cara de pau ele estava dizendo olha, eu não tenho nada a ver com essa casa de apostas eu sou só aí fui patrocinado como tantos outros ser patrocinado pela casa de apostas não é crime algum. Muita gente é. Inclusive a Rede Globo é a Record é a Bandeirantes o... olha o Corinthians o Palmeiras o São Paulo o Santos o Grêmio todos os times do Brasileirão exceto o Cuiabá são patrocinados por casas de apostas. Pois bem. Aí o que acontece? O caso é que ele tinha negócios mais amplos ali. O Gustavo Lima deu fuga para o dono da casa de apostas ele comprou 25% da Vaidbet e aí o que acontece? Ele falava que não tinha nada a ver com a empresa porém a Vaidbet depositou 4 milhões e 300 mil na conta da empresa do Gustavo Lima evento chamado Balada Eventos e Produções. Para quem não sabe quando o Gustavo Lima faz um show ele não vende o show dele e a pessoa não paga o show dele para o CPF Gustavo Lima. Não. Ele criou um CNPJ para receber esse dinheiro. Pois bem. Aí esse CNPJ é a Balada Eventos. A Balada Eventos recebe 4 milhões e 300 mil da Vaidbet. que o Gustavo Lima falou que não tinha nada a ver com a empresa. E aí desse dinheiro 1 milhão e 300 mil foram transferidos para a conta do Gustavo Lima. Aí sim do CPF Gustavo Lima via Pix. Aí você fala peraí, peraí, peraí. A empresa está movimentando dinheiro ilegal e esse dinheiro ilegal vai para a conta da sua empresa e depois a empresa que você é dono de um quarto dela vai de Bet está com dinheiro ilegal aí movimenta esse dinheiro ilegal para a sua empresa e da sua empresa vai para o seu CPF. Isso porque você não tem nada a ver imagina se tivesse algo a ver. Pois bem dado aí esse problema um baita de um problema ilegalidade o Gustavo Lima teve a prisão decretada e agora está um burburinho porque ele tem advogados que são especialistas em delação só que uma delação só serve caso o Gustavo Lima fique com mandado de prisão por mais tempo porque ele está foragido e nada indica que ele vai querer voltar para o Brasil para ser preso ele vai ficar igual o sócio dele da Vaidebet que ele deu fuga ele vai ficar fora do Brasil o sócio dele não foi preso até agora lembremos disso e aí o que acontece o Gustavo Lima e o pior os fãs do Gustavo Lima defendendo ele de uma maneira assim a gente via os fãs da Deolane mas muitos estavam criticando ela tinha um pessoal lá que depois disseram que era pago e tal tem gente que é muito fanática que foi lá na porta da cadeia disseram que estavam vendendo uma excursão por 800 reais nem para ver a Deolane para ficar na porta da cadeia que ela está o caso do Gustavo Lima olha é uma horda de fãs muito maior 100 vezes mais e o pessoal defendendo ele é cantor ele tem um esquema com prefeituras principalmente bolsonaristas mas não todas de ganhar dinheiro público muito fácil se o Gustavo Lima só vender esse ingresso ele não tinha aquela casa lá de 50 milhões dele que aliás foi bloqueada pela justiça todos os bens do Gustavo Lima foram bloqueados e o que acontece é o seguinte o Gustavo Lima participa de festas com gente como Renan Bolsonaro se você não lembra eu te mostro aqui foto com gente como Caiado que é o governador de Goiás com gente como o o ministro do STF Cássio Nunes e aí o que acontece o Gustavo Lima tem muita gente para delatar caso ele queira fazer uma delação então está tendo aí isso aqui foi em plena pandemia quando tinha isolamento social já era proibido as pessoas saírem e se encontrarem e aí estavam lá numa festa o Gustavo Lima o Renan estava lá do lado aqui na foto estava também o outro lá que diz que é namorado do Renan Bolsonaro todos eles na festinha aí depois olha só que coisa o Gustavo Lima estava numa festa exatamente no dia que decretaram a prisão com um ministro do Supremo Tribunal Federal que era o Cássio Nunes Marques que o Cássio Nunes foi esperto e não tirou foto quem também foi esperto e não tirou foto lá foi o governador de Goiás Caiado o Caiado aparece numa foto em que está o Gustavo Lima a esposa dele e o dono da Vaidebete que está aqui foragido e aí olha só esse não é o dono da Vaidebete esse é o dono de outra casa de apostas esse foi preso o da Vaidebete que está foragido a Globo deu a notícia Globo News segundo decisão Gustavo Lima deu o Guarida foragido está vendo uma pessoa borrada aqui? esse é o governador de Goiás é o Ronaldo Caiado a Globo borrou o Ronaldo Caiado nas notícias para ninguém perceber vou mostrar aqui a foto de novo aqui ampliada esse é o governador de Goiás lá na festa achei um monte de bandido igual ele é só que o governador de Goiás ele está junto com o Agro tocando fogo no Brasil e a Rede Globo está falando que a culpa é toda do Lula e o governador de Goiás está dando incentivo financeiro com dinheiro público para os fazendeiros que estão tendo suas terras queimadas como se as terras deles tivessem sido queimadas por acidente não foi culpa dos próprios fazendeiros e aí como o Tarciso liberou 115 milhões para os fazendeiros que tocaram fogo em São Paulo e todo mundo respirando fumaça tóxica venenosa de agrotóxico e o Tarciso dando dinheiro para quem queimou o Caiado fez a mesma coisa em Goiás só que aí a Globo não vai melindrar o Ronaldo Caiado e mostrar o Caiado numa foto com um monte de bandido vai? não vai então borra o rosto dele ali para ninguém ver quem é tadinho do Caiado ele está ajudando o agro o agro é tech o agro é pop o agro é tudo olha só que bonito a Globo que nesse domingo aqui eu falei no último vídeo mas eu não mostrei vou mostrar aqui tinha esquecido de mostrar a Globo colocou capa matéria de capa nesse domingo o Jeff Nascimento falou lá no Blue Sky essa era a matéria de capa do Globo então tinha uma chamada na capa do jornal e aí na página 2 tinha essa matéria 3 safras por ano uma matéria de página inteira falando sobre como o agro é tech o agro é pop o agro é tudo o agro está aí melhorando o Brasil viu aí lá embaixo o repórter viajou a convite da JBS é matéria paga peço aí sua inscrição no canal nós seguiremos aí na luta contra essa corja maldita